Depois da chiadeira dos bancos, o governo federal vai elevar os juros do empréstimo consignado do INSS. A nova taxa de juros ainda não foi definida, mas já está certo que o valor será acima dos atuais 1,7% e abaixo de 2,14%, como era antes. A decisão veio após reunião entre os ministros-chefe da Casa Civil, Rui Costa, da Previdência, Carlos Lupe, e da Fazenda, Fernando Haddad. O impasse com os juros do consignado do INSS começou na semana passada, quando o Conselho Nacional de Previdência reduziu as taxas máximas para 1,7%, a pedido de Carlos Lupe. A mudança gerou ruído dentro do próprio governo, que alegou falta de aval da equipe econômica. A resposta dos bancos foi rápida. Considerando o valor inviável, instituições privadas e até mesmo públicas suspenderam os consignados nessa modalidade. A expectativa é que a taxa intermediária seja estabelecida até sexta-feira e referendada em reunião marcada para a próxima terça-feira com representantes dos sistemas financeiro e bancário.